E a gente começa falando sobre uma perseguição com tiroteio que assustou os moradores do Cuiá ontem à noite aqui na capital. Foi depois de um assalto a um posto de combustíveis e um dos criminosos acabou morto. A situação começou com um assalto a um posto de combustíveis no início do Valentina de Figueiredo. Os criminosos conseguiram levar todo o dinheiro do caixa, mas uma viatura da polícia militar passava pelo local bem na hora da fuga. E foi aí que começou toda a ação. Assim que o proprietário veio para recolher o dinheiro, eles entraram e renderam. Só que na hora que eles renderam, graças a Deus, passou uma viatura e na hora que passou a viatura eles correram com medo. E passaram na frente do nosso prédio e se esconderam na mata e graças a Deus terminou aí na apreensão dos três. Para tentar despistar a polícia, os bandidos seguiram pela região de mata que liga o Valentina ao Cuiá. A troca de tiros aconteceu na ladeira que faz a ligação entre os bairros. Essa informação foi passada via rádio, o pessoal fez o acompanhamento. E a partir do momento que é feito o cerco, há uma grande quantidade de policiais, diversas frações da polícia estão aqui representadas. Foi feito esse cerco e aí aos poucos, a cada passo que nós dávamos, conseguimos encurralar e fazer a prisão. Um dos suspeitos foi ferido e morreu ainda no local. Outro, também ferido a tiros, foi socorrido pelo SAMU para o hospital de trauma. Um outro ocupante do veículo foi preso e levado para a central de polícia. Ainda na noite de ontem, um frentista do posto também chegou a ser conduzido para a central para prestar esclarecimentos. Todo e qualquer fato relacionado ao assalto com informantes ou alguém, até mesmo funcionário do posto que deu a dica, tudo isso vai ser apurado devidamente no decorrer do processo. E encontrando alguém em culpa, vamos indiciar e pedir as providências judiciais para tirar de circulação e botar na cadeia. É, parabenizar e o trabalho da polícia militar nessa ação. A polícia agiu rápido e também nenhuma pessoa que ia passando no local foi atingida pelos disparos. Apenas os criminosos, né? Um ferido, o outro morreu, teve o preso. Mas assim, é uma área extremamente movimentada da capital e aí a polícia conseguiu agir com muita precisão, conseguindo chegar até os criminosos. Agora a gente fala sobre a audiência.